É hora de dormir sem você aqui O tempo não passa, tudo é sem graça Rolo pela cama, pensamento te chama Coração dispara, pensamento não para Solidão me abraça É desse jeito que eu tô vivendo O peito vazio, o paixão tá doendo Saudade sufada do meu coração O quarto vazio, só falta você A cama está fria sem nosso prazer Sem teu calor pra me aquecer É alta madrugada, o que vejo pela casa É sua falta Solidão me abraça Rolo pela cama, pensamento te chama Coração dispara Pensamento não para Solidão me abraça É nesse jeito que eu tô vivendo O peito vazio, o paixão tá doendo Saudade sufoca o meu coração O quarto vazio, só falta você A cama está fria, a cama está fria A cama está fria, sem nosso prazer Sem teu calor pra me aquecer É nesse jeito que eu tô vivendo É nesse jeito que eu tô vivendo O peito vazio, o paixão tá doendo Saudade sufoca o meu coração Saudade sufoca o meu coração O quarto vazio, só falta você A cama está fria, sem nosso prazer Sem teu calor pra me aquecer Pra me aquecer